Esse é o CD, da Vistali, Volvão e Morve Aqui assim, quem tem toca, quem não tem, dança I've been looking for you forever baby we go, together baby we go, we go In this crazy world of choices I've only got a few Either you're coming with me, or I'm coming with you Cause I finally found, I finally found you You never have to worry if what I say is true, girl, I've been looking for you And when I saw you, I knew that I finally found, I finally found you That Vistali, esse é o CD, toca o que você quer ouvir DJ, da Vistali Yeah, we have a connection, that's right, cause girl I'm not letting go I'm gonna make you feel right, oh yeah Forget about your friends, they don't care where we go If they do, we'll get lost in a crowd of people I've been looking for you forever baby we go, together baby we go, we go In this crazy world of choices I've only got a few Either you're coming with me, or I'm coming with you Cause I finally found, I finally found you You never have to worry if what I say is true, girl, I've been looking for you When I saw you, I knew that I finally found, I finally found you Sequência DJ Davinstein Aqui a porrada de som é com qualidade In this crazy world of choices I've only got a few Either you're coming with me, or I'm coming with you Cause I finally found, I finally found you I finally, finally, finally found you I finally, finally, finally found, finally found you Seu Style toca, até Google vencer Dança, 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 dança Seu Style toca, até Google vencer Salta, dança, dança , dança Tchau. 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 Só pelo olhar, e quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso corpo é um certificante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado Equipe RC Mix Desenvolvendo conteúdo em alta qualidade, pra fazer você dançar Mais curiosidade Se inscreva no canal 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 E aí 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 Undo mindset Undo what hurts so bad Undo my pain Gonna get out through the rain I know that I am over you At last I know what I should do Undo mindset 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou me cantar Eu não sei, eu não sei Eu vou a renda e eu vou a fluir Right off the ground, it's blue to you There's no company to hold me down for real Somehow I'm still alive inside Took my breath, but I survived I don't know how, but I don't even care So now I'm still alive 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 I don't know how, but 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 I don't know how, O que eu não penso? O que eu não penso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.